E aí, Aventureira, tudo beleza? Tudo tranquilo? Graças a Deus! Aventureira, estamos aqui dando mais uma checada e atualizando para vocês os dados do Açújo Horóis. Você que é novato, ou você que está assistindo agora, mesmo que seja novato, deixa seu like embaixo aí, Aventureira. O YouTube, quando você deixa o like, ele entende que você gostou e compartilha esse vídeo para mais pessoas. Ajuda o canal, você ajuda muito, só em você, se assistir o anúncio, melhor ainda. Mas se não assistir, pode continuar, não é não. Mas deixa seu like, beleza? Então vamos lá. O Açújo Horóis tem uma capacidade de 1.940 hectômetros metros cúbicos. Hoje está com um volume de 44,75 hectômetros metros cúbicos. Dia 8 do 3 de 2022. Nas últimas 24 horas, Aventureira subiu 4 centímetros. Nos últimos 3 dias, 5 centímetros antes, depois mais 5 centímetros, de ontem para ontem e de ontem para hoje, 4 centímetros. Está dando 14 centímetros esses últimos 3 dias. Hoje está na 189,40, com 22,93% da sua capacidade. Olha a água do Aroi, régua de 100%, onde está a água aqui, nesse azul. Beleza? Vamos ver o aporte de Aventureira, o aporte de 2022. O aporte de Aventureira é a movimentação das águas durante o ano de 2022. Só no mês de março, por exemplo, no dia 1º de março de 2022, estava na 189,24, para dia 8, 8 dias. Está na 189,40, vai aumentando 16 centímetros. Só nesse mês, agora. No ano, Aventureira, no ano, vai aumentando 19 centímetros. Isso quer dizer o seguinte, ele pode ter pegado bem mais, ter baixado, ter baixado. Hoje, referente ao dia 1º de janeiro, ele está com 19 centímetros a mais de água. Beleza? Show de bola! Tamo junto! Tom Aventuras, Família Sobre Rodas Aventuras, Família Sobre Rodas Aventuras, Família Sobre Rodas Obrigado.